E tem os caras que são engraçados fora da comédia, você é engraçado pra caralho fora da comédia, mano. Mas só pros amigos, né? Acho que não, acho que a galera gosta do seu jeito irreverente. Senão, não é todo mundo que consegue fazer um podcast, não. O lutador é tudo mongolão dos nossos. Mongolão é tudo... Esses que estão aposentados já. Ah, claro, claro. Só pra deixar bem claro. Não que eu aguente na porrada também com o cara que tá aposentado. Eu vou falar uma parada aqui, que o Sarro... Não é porque ele tá aqui, ele é meu amigo já há muitos anos. Eu acho que eu já falei pra ele. Teve um show, o primeiro show que você começou a fazer no teatro agora, eu fui no Freikanex, foi gravar o especial. Sim. Cara, de verdade, a gente que é comediante, a gente assiste muita gente, a gente já às vezes ri, mas assim, não é mais tão engraçado. Sabe os gatilhos. É, já sabe os gatilhos, já sabe onde chegar e tal. Ah, os guris falaram que os irmãos gênios falaram isso. Quando tu bota a piada, eu já sei o que vai acontecer. Porque a gente já tem essa... Que loucura isso aí, né, meu? Mas o cara, de verdade, foi o show que eu ri do começo ao fim, foi o do Sarro. Não, não, isso aí não tem. Cara, é absurdo, velho. De verdade, já foi. Não, não, várias vezes eu... O teu show é muito bom, não é pouco. É esse que vai estrear, estrear não porque já tá rodando, mas ele chama Na Minha Época Não Era Bullying. Puta, bom pra caramba. Tu vai lançar esse aí ou já lançou? Já tá rolando já, já tô fazendo já, mesmo vendendo como cartaz antigo, né? Você joga um pouquinho no meio ali, vai jogar nas... Cara, as histórias são muito boas, são as histórias novas da Disney, que eu fui com minhas filhas. Puta, bom pra caramba. Essa foi... As coisas novas com a minha mulher, falando sobre coisas do passado, tipo como era na nossa época de adolescente, que você podia falar as coisas com os outros, e hoje em dia você não pode... Dá um exemplo, assim, que podia falar e hoje... Pai, é foda falar isso, por exemplo. É, tipo, você chama alguém de gordo, por exemplo. É, não podia... Você vê, você fala, e aí, gordão? O gordo fica, é, sou gordão aqui, a minha estética aqui, é, tal. Ou você fala pra um gordo, é, do gordo, é, assim, não é seu corpo, você não tem que opinar. Achar ruim, achar ruim, não pode falar. É, já é gordofobia, cara. Não, tu tem uma parte do teu show que tu fazia, que eu acho aquele lá, falando do teu irmão, que é muito foda. Nossa, não, aquele é foda. Mas ele sempre pega, a galera sempre pede. Mas aquilo é da hora, porque aquilo é verdade, né, do nosso. A minha irmã é gorda mesmo. Eu conheço a irmã dele. Minha irmã tem 150 quilos, minha irmã é casada com outra mulher que também é gorda. Eu sempre falo, falo, não tô chupando, tô se soprando, né? Chega na cheira. E eu gosto da pera, que ele fala que o gordo, do nada, fala... Não, essa é a mesma hora. Essa é a foda mesmo. Não, no solo novo tem duas de gordo, que é legal pra caramba também. É, eu quero assistir, cara. Eu conto muito coisa de gordo, porque, cara, eu vivo, né? Então, porra, é coisa pra caramba. E eu brinco também, que gordo só gosta de usar roupa preta, né? Roupa de marca, marca de ketchup, marca de risoles. A cabeça aí, derruba tudo, né? O gordo tem cheiro, né? É, a gente derruba tudo na camiseta. O gordo tem cheiro de fritura, né? Aquela geladeira de rodoviária, né? Se abraça o gordo, vai estar abraçando um ônibus, né? Não, eu sou cheiroso, não. Não, não, vê se ele é cheiroso, vê se ele... Não, o Cássio é cheiroso. Cheiroso, cheiroso, cara. Um cheirinho de perfume bom, manteiga. É bom, não é? Não é bom? Manteiguinha com sal. Quando doura a bananinha. Nossa! Vá, vá, vá! Manteiguinha, dois sabores. É, que loucura, né, viu? Mas esse negócio da comédia, eu sempre gostei dos nossos. Sempre gostei da comédia, não adianta. Eu tô fazendo um novo agora também, que é o Encáceres Privado. Encáceres Privado, viu? Eu falei que era Encáceres Privado, viu? Cárceres. É, Encáceres. Encáceres de prisão, de cárcere, né? Teu fússia da cárcere? É. Não vai, continua, por favor. É que o primeiro, não, o primeiro, chama Eu Tu Voz eles, que é quando eu comecei na TV até certo momento. E o Encáceres Privado é desde pequeno até tal momento. Então eu vou contar também coisas de, como era antes, coisas dos anos 80, 90, comparando. Então isso é bem legal, já tá em processo aí. Por que tu baixou tua cadeira dos nossos, tá me sentindo melhor? Não, é por causa disso aqui, pra não bater. Baixou sozinho, né? É, é. É não, eu vou subir. Peraí, como é que sobe aqui? Eu até puxei o gancho da cadeira, eu queria falar, bota o QR Code, por favor, da PCS. Cadeira ruim, hein, meu? Não, dos nossos, que é isso? É boa, dos nossos. Não, não, não. É boa porque é de quem? Não, 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 o PCS pegando o negócio. Ah, PCS é que essa cadeira é demais, eu tenho uma em casa. Não, dos nossos. Então eu consegui uma pra mim. Já, já vendeu uma. Não, não, eu tô brincando. Não, eu queria falar da PCS porque assim, ó. Não, dos nossos, tô falando sério. Essa que a gente trocou ontem, vocês estão, são os terceiros que estão chegando. Essa é aquela do punhetão no escritório, sabe? Olha, olha aqui, olha lá. Aí põe na mesa, ó, o celularzinho aqui com o cabelo. Pega o telefone pra mim, bota o vídeo, bota o vídeo. Olha, é pra gozar na barriga. Ou na cara, entendeu? Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mas veio o transforme, mano. Nossa. O povo tá mais alto e mais, entendeu? Ah, mas eu, meu, que cadeira boa, né? Uma dessa palavra, o PCS. Sabe por que eu troquei a cadeira dos nossos? Qual o nome? PCS. 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 Nossa, o outro dia veio... O Paganga Star. Veio o Brunão aqui outro dia, 140kg, bodybuilder, né? Sim. Grandão. E agora, hoje, eu fiz o teste que a gente chamou dos nossos aqui, o Rodrigo, pra fazer o teste na cadeira. Ele falou pra mim, ó. Tem aí, você vai testar, você ganha uma cadeira. Ela aguenta 160kg. Ah, não chega nem perto disso, graças a Deus. E o design dela, ela é feita pela PCS. Ah, é mesmo? Ela é design do Brasil. Ó, vamos ver. E abre bem aqui também. Abre ali, isso. Você aperta aqui, abre bem. É, aí. Como é que é, Sal? Vai lá. O Sal tá testando. Até a russa. Mas é da hora mesmo, cada vez é top, hein? Tem que ter fone, né? O fone não funciona, mas a cadeira é da hora. Não, o teu não tá ligado. O fone tá desligado. Mas a cadeira, ó, a PCS. Galera, o QR Code está na tela. É só usar o QR Code. Temos aqui, ó, monitores. Tudo pra streamar é com a PCS. Eu não consigo fazer com o Sar aqui, velho. Não dá, não dá. Não consigo. Não, o fone é da hora também. Não, é muito louco. E é aquele negócio, né? Tu pode... Eu ofereço sempre pros meus convidados, né? A cadeira. O que mais é da PCS? Os monitores, computadores. Ah, o monitor também é top. Sabe que eu sou locutor e dublador, né? Eu uso muito fone. É mesmo, bota sempre. O teu tá funcionando. Pode botar. Deixa eu ver. Bota lá dos nossos. Bota lá. Por favor. É mais. É mais. Quebrou o microfone, mas quer a cara de ser o Shure aqui. Você vai vir pra testar microfone, fone. Tô testando tudo. Bota aí, vê o que que tu... Fala um pouquinho essa água pra ver se ele tá... Faz uma alimentação. Faz uma carinha, uma carinha. Bu, vocês sabem que no Nordense tem todo o nome de outra coisa. E como é o nome de Godzilla? Godzilla, sabe como chama? Calangão. O Prássaro dos Lácteos é maravilhoso. Não, não, não. Tá ótimo o fone aqui, hein? É mesmo, nossa. A bafa legalzinha. O fone é da hora, não dá pra ouvir nada em volta. Ô, Sarro, tá me ouvindo, Sarro? Hã? Galera, é só entrar no QR Code ali, entre no QR Code sem, ó, compromisso nenhum. Dá uma olhadinha em toda a nossa linha, cadeiras, monitores, computadores e tudo pra streamar é com a gente, o PCS na cabeça. Ô, não me chama mais com o Sarro, não, não dá. Não dá, não dá. Eu tava aqui fazendo um negócio do meu amigo, o Zeni, sobre... Como é que ele é? Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Ele falou do... Não, e aí ele tava falando e eu não tava conseguindo, porque o Sarro, ele tava assim, ó, ele tava... Ele não... Tu não consegue parar dos nossos. Eu não consigo dos nossos. Isso é hiperativo. O meu negócio é assim. Eu tenho hiperatividade. Então, pra mim, isso daqui, dos nossos, é um trabalho, mano. Eu tô aqui como se... Mas não vai rolar o Pix, né? Tu sabe, né? Não, tudo bem, tá tudo certo. Vai rolar aquela Pix. Tá bom, tá tudo certo. Mas aqui é um trabalho dos nossos. Podcast é visibilidade. As pessoas estão assistindo esperando que eu seja engraçado. Esperando uma piada, esperando... Mas o teu engraçado é natural, isso que eu gosto. Ah, mas... Eu gosto disso. Porque o Sarro é muito natural. É muito natural. Mas é uma técnica minha. Ensina pra quem quer ser comediante, então. Mano, dois dedinhos no cu no banho. É, maravilhoso. Sabe o que você tá fazendo no condicionador? Você vai lavar, dá uma, duas... Dá pra ficar a vontade de cagar, tá ligado? Você não dá vontade de cagar, não é nada. Aí você fala, nossa, era assim? Não, é maior pressão, né? Acho que entra ar, aí empurra de volta. E aí a vontade vem. É. É a vontade vem. Aí começa assim. Cabo de vassoura. Sabe quando você caga... Tipo, você tá no chuveiro tomando banho, você sabe pra cagar, que dá vontade no meio do chuveiro. Aí você fica assim, saboando, você fica todo branco. E vai, não, mas mano... Então, eu encaro isso daqui como um trabalho, eu venho pra ser engraçado, porque o cara que tá assistindo, porque ele viu minha divulgação, ele fala, caralho, eu quero dar uma risada com o sarro. Ainda mais que você... E o cara que não me conhece, ele tem a oportunidade de falar, mano, esse maluco é engraçado, mano. Já começa a seguir. Ainda mais que você começou a bombar mais em podcast, né? Então, ela já espera alguma... É, então a minha parada é essa. Eu venho só pra ser engraçado. Eu não venho pra fazer polêmica. Não. Eu não venho pra nada, eu venho pra ser engraçado, mano. E o dos nossos cu de cachorro? O dos nossos cu de cachorro é da hora. Tu gosta? Eu gosto. Mas, por exemplo, eu acho que quando... A diferença dos nossos no cu de cachorro, é que eu acho que você não precisa falar mal do cara. Entendeu? Eu. Ou ninguém. Ah, o cara que quiser falar, ele pode falar. Mas é que eu acho assim, eu acho que o cara que confunde um podcast com um consultório psicológico... Ah, isso que a gente tá falando. Boa. É um otário. É um otário que ele vem aqui contar história antiga, ele quer falar, ele quer... Querendo ou não, queima um amiguinho ou não. Mano, ninguém precisa derrubar ninguém. A comédia é igualzinho à luta dos nossos. Parece que não dos nossos. É verdade. Mas a comédia é igualzinho à luta, mano. Ninguém consegue te derrubar. Você pode não me chamar pro teu projeto, você pode não me botar no teu filme, você não pode não botar na minha série. Mas a partir do momento em que eu subi no palco... Acabou. É verdade. Não tem como alguém me derrubar. Olha que legal isso aí, né? Sou eu quanto o público. É a mesma coisa assim. Eu posso achar um bosta, um cu de cachorro e o caralho, mas se você entrar no octógono e enfiar a porrada no cara, você é o melhor. É o MacGregor. E não engana, né? Porque no palco você não engana ninguém. A internet, ela pode ser um negócio... Ah, legal. O cara é engraçado na internet. Palco é palco, mano. Quem tem a liberdade no palco, tem o negócio... Cara, imagina só, você tá sozinho. Você tem que fazer o povo rir, mano. É o termômetro, né? É risada, não tem essa. Você pensa em segundos que você tem que fazer na luta. E a gente pensa em segundos pra mudar o negócio. O meu bagulho é... Você nunca vai me ver, nunca, vai me ver falando mal de outro comediante. É, eu tô mirado isso. Você vai me ver ou assumindo uma meia-culpa, ou fazendo um negócio assim, mas eu tomei essa posição de uns anos pra cá. Não fala nada, só ser engraçado. Tem uma piadinha pra vocês. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. É nova, é nova? É pelo jeito que é nova. Eu tô piada. Sabe como que você... Vai, então tá. Muito obrigado, viu? O Carlos é bom, o Carlos é bom. O Carlos é bom demais. Tu acha que qual o nível antes da piadinha? Tu sabe o que é minha tese do mongolão, né? Que acima de 90 é tudo mongolão. Mongolão e trongolão. Não, trongolão é acima de 10. Nível 10 é trongolongo, já vira trongolongo. Nível 10 de mongolista, né? Ah, tá. Eu sou mongolão, agora não tô naquele shape legal, tô no nível 7, 8, assim, sabe? O Alpizeira, qual o nível que tu acha que ele tá? Mongolão. Tá, eu sei, mas de 1 a 10, né? Tem um de 1 a 10. Quanto mais baixo, menos mongolão. Quanto mais alto, mais mongolão. Não, ele tá no 8, 8, 8. Só tô no 78, então. É que eu acho que ele não tá no 8, na minha opinião, porque eu sou o proprietário da brincadeira. Entendi. Não, se ele pergunta, ele responde. O Verdun um dia ele vai entrevistar ele mesmo. É falso, tô falso. Sabe o Chaves venendo churros? Churros? Chaves? Você quer churros? Seu Madrux? Sim, sim, claro, claro. Me dá dois churros? Sim, sim, estou te dando. Não, não. Ó, o nosso nível 7, porque ele é magro. Isso conta muito. Ele tá ficando com uma barriguinha de cadela. De verminho. Não briga. Sabe barriguinha de cadela que come grama na rua? Não tem comida, ele tem que comer grama. Sabe aqueles poodle que não morre da tua tia? Que tem as tetonas assim? Que o poodle é esse cachorro, ele tem as tetonas. Aquele que já tá latindo assim. É, é. Ele não tem molho. Ele é meu tio Paulo pegando empréstimo no Itaú, sabe? O cachorro tá morto, ele só tá ali porque a família quer. É, vai, vai, manda piada, piada, então. É, outro dia um cara me contou essa, achei muito boa. Sabe como você faz pra deixar um jardineiro triste? Já consigo. Tô rindo antes, já. Sabe? É só matar a família dele. Parabéns. É muito bobo, né, mano? Olha isso como é simples. Então não tem como... A comédia é muito democrática, mano. Não adianta eu querer botar o meu público contra você, o seu público contra mim. Não vai funcionar dos nossos. Todo mundo tem espaço. É o que a gente fala do... A gente tava falando do Cassius e do Abner. Uhum. Do Gêmeos Chameses. Mano, os caras são engraçados pra caralho, velho. Não tem como alguém ficar boicotando os caras. Eles tão fazendo piada que muita gente gostaria de fazer, mas eles não tem coragem. Eles são engraçados. Aí tem esse negócio. É que você passa do ponto. Mas cara, eu acho engraçado. Mas é passar do ponto. É um negócio... É a geração pânico. É a geração pânico. É a geração pânico. É. Isso vai que vai, mano. Não tem o que fazer. Eu entendo a galera que não gosta deles, mas não tem o que fazer. É a geração... O pânico entrava... Botava um andame e entrava na casa da Carolina Dickmann, mano. Filmava a casa da mulher. Que loucura, é verdade. E ia na casa... Pensar bem mesmo. Os caras iam na casa do Clodovil pra fazer o cara calçar uma sandália da humildade. E era isso aí. Você vai calçar. Os caras insistiam. Vai, vai, vai. E não era uma vez. Era várias vezes. Então não dá pra achar ruim, mano. Não dá pra achar ruim de nós. A comédia é assim. A comédia é anarquista mesmo, mano. É pé no peito. É pra zoar o homem, a mulher, o gordo, o magro. É pra zoar todo mundo. Aí, ah, mas... Estamos em outros tempos. Quem decidiu que é outro tempo? É, é, boa. Não é? Quem decide o que é engraçado? E o comediante, às vezes assim, por exemplo... Vamos supor que não... Ah, falou de mim. Cara, a gente fala de tudo. Só que tem muito comediante que é milindroso também. Então assim, a comédia... Se a gente faz a comédia e fala assim... Ah, mas a gente não consegue contar mais nada hoje. Pode falar mais nada. Aí ele fala de você e o cara vai... Porra, então não. É comer... Sabe? É falar de tudo. Aguenta, aguenta. É que o meu bagulho é só ser engraçado. Eu não quero confusão com ninguém de nós. Eu não quero brigar e nem mezar com ninguém. Como é que tu tá bem pro caralho? Eu corro. Mas eu sempre fui assim dos nossos. Sempre fui assim. Eu corro. Eu não quero. Eu não vou em festa, não vou em churrasco. Não vou em nada. O meu negócio é só da galerinha aqui, mano. Sim, sim. Então a galera da comédia não se une. Cada um tem o seu grupo também. Cada um tem o seu grupo. Vocês estão bem pra caramba. Ah, eu gosto muito do Cassius. Eu gosto muito do Cassius. Eu tava com esse mundo. Mas quando eu morava em São Bernardo também. É, o cara tem 15 anos. Eu gosto muito do Cassius. Eu gosto muito. Então tem uma galera... É difícil falar que não gosta do lado, né? Ou não falaria. Não, mas eu sei que ele gosta mesmo. Falaria? Eu sei porque ele gosta do quê? Ah, se fosse fazer uma cena assim, putz... Ele sabe que eu gosto dele porque eu convido ele pro meu churrasco. Cara, e às vezes, cara, ele convida tipo três caras. Não, mas se fosse fazer uma encenação, se fosse fazer... Tu não gosta dele. E aí, tu gosta do... Eu ia falar, eu ia falar, cara... Não, não, mas fazendo como se fosse... Ah, se eu gosto do Cassius... Tu gosta dele? Cara, eu tenho pouco contato com ele. Aqui, meu. Aqui, ó. Então talvez eu não goste muito assim. Não é meu melhor amigo. Não frequenta a minha casa. Mas pra mim não tem nada a conta. Faz falta igual cinzeiro em moto. É. Saiu o corte agora. Sarro não gosta de Cassius. Faz falta igual cinzeiro em moto. É muito bom, né? Porque ninguém precisa de um cinzeiro em uma moto, né? Com...